Olha aí a estação aqui, a fruteira ali, a madeireira aqui. E olha como a água está vindo aqui, a água está vindo cada vez mais. Aquelas casas tudo ali para baixo, amor, na beirada do arroz. O que tem de casa, vai encher tudo d'água, a água vai levar embora. Aquela barragem que vai para o Montenegro ali em cima, nas terras do Ezequiel, ali estourou. Olha aí. A oficina de motos lá, olha. E olha como a água está vindo aqui, olha como a água está vindo. Olha a madeireira, a ferragem aqui, olha. Ferragem já encheu tudo d'água, olha aqui, olha. A água está se aproximando cada vez mais aqui, olha aí. É muita água.